Vocês fizeram os dias assim Não nos venham pedir cotas, não venham pôr-nos regras Sabemos que os nossos dias não vão ser gastos assim Não nos venham pedir cotas, não venham pôr-nos regras Sabemos que os nossos dias não vão ser gastos assim Estás aqui? Dormiste bem? Mais ou menos E tu? Eu tive pesadelos Estive a noite toda a acordar Mas está mais a bem cá em casa? Não, não, já saíram todos Ótimo, ótimo, eu quero mesmo falar contigo Vida, eu preciso de saber se tu pensaste em nós Se tu pensaste na conversa que nós tivemos ontem É mesmo isto que tu queres? Tu não me daste ideias? Pensei, pensei, claro que pensei Mas eu não tenho pensado noutra coisa Só que as coisas que eu disse ontem à noite Eu não disse da boca para fora, Susana Eu não te quero enganar Por isso, respondendo à tua pergunta Sim, é mesmo isto que eu quero E eu preciso de perceber o que é que se passa contigo Porque se não tens outra pessoa na tua vida Eu estou disposta a ajudar-te a superar O que quer que seja que tu precises de superar Susana, tu não podes fazer nada Senhora, tu não podes fazer nada Eu é que tenho que ultrapassar isto tudo sozinho Não te quero enganar, Susana Eu não quero alimentar falsas esperanças Falsas esperanças? Isso significa o quê? Que isto é uma decisão definitiva Que tu não queres mesmo estar comigo? É isso? É definitivo O Vito O Vito é o amor da minha vida Eu estou disposta a fazer o que for preciso Estou disposta a esperar por ti Por favor, diz-me o que é que queres que eu faça Eu faço! Para, para, não insistas, sério Não insistas Não tordes isto nem que mais complicado O que é que queres que eu faça Oh, puto, passa lá e a t-shirt tens na cadeira Acho que esta precisa de ir para lavar Tu tens de te organizar melhor De grande, não tens roupa lavada para vestir Achas? A mãe está sempre com o olho Nunca me vai deixar ficar mal, vais ver Eu quero ver quando a mãe não estiver ao pé de ti Como é que vais fazer Então? Quando a mãe não quiser fazer isso Contra a tua empregada, está feito Tudo controlado Então tu que tens tudo controlado, conta lá Como é que correu com a Daniela? Ela aceitou na boa? Não se fez difícil, nem nada? Não, meu, aceitou logo no momento Até fiquei parvo Mas veja, puto, eu não disse que tu só tinhas que chegar à frente A nossa, agora aproveitas o jantar para marcar pontos Marcar pontos? Sim Chegas lá Dás-lhe a mãozinha Diz-se as costas dela Para ir e-lhe um beijo Está com o meu, está quieto Então, mas... Assim, sem mais nem menos Sem mais nem menos não Tens que dar um bocado de conversantes Mas se ela aceitou ir jantar contigo É por estar na tua onda Achas mesmo? Acho, puto Faz o que eu te digo Deixa-te em insegurança Chega até à frente com a miúda Quero ver-te como namorada, pá É, falas, falas Mas também não vejo com nenhuma Tens muita fama Mas não te vejo tirar proveito disso Se calhar é porque não tenho Ou se calhar é porque te refundes muito bem Eu sei que torceste alguém cá para casa Quando pediste para sair Deve ter sido alguém especial, ah? Se calhar tens razão Ui Quem é que é? Diz lá Desculpa, eu só ia buscar Ia vestir a farda Oh, Sussana Eu não queria nada que ficasse este ambiente pesado entre nós Eu percebo que não seja fácil Mas nós trabalhamos juntos Nós temos que conseguir separar as coisas Eu sei Eu sei, tens razão Mas eu gosto de ti, da vida Eu não consigo deixar de gostar de ti de um dia para o outro Isto está a ser muito difícil para mim Pensa melhor Fala lá, David Isto não faz sentido nenhum É uma estupidez Nós estávamos tão bem juntos Eu não sei o que é que se passa contigo Mas eu tenho a certeza Que nós os dois vamos conseguir ultrapassar isso Só precisamos de conversar mais Oh, Sussana, não insistas Por favor Sério, não faças isso contigo mesma Quanto mais depressa tu aceitares que a nossa relação acabou Mais depressa vais conseguir ultrapassar E é o melhor Para não prejudicarmos o nosso trabalho Mas eu não consigo aceitar o facto Que nós já não estarmos juntos Eu achava que tu gostavas de mim Mas eu já não gosto de ti da mesma maneira Sério, não é? Já não te amo Desculpa, não há nada a fazer Não há mesmo E eu pensei que tinha sido claro em relação a isso E não peças para pensar melhor Não vale a pena O jantar já está pronto Vou já, mãe Deixa-me só acabar de ler isto E os estudos estão a correr bem? Sim Tenho mais umas coisas para estudar Por isso hoje vou ficar em casa agarrada a isto E... Em relação àquele assunto Como é que estão a correr as coisas? Estão melhores Ou pelo menos eu acredito que vão ficar melhores O David acabou com a Susana Isso teve alguma coisa a ver contigo? Teve Quero dizer Não diretamente Nós não andamos nem nada Ele acabou porque está confuso E eu acho que sou a razão dessa confusão Ele está assim desde que nos beijamos Vocês beijaram-se? Sim, mãe E não fui eu que tomei a iniciativa Se queres saber Bem, as coisas estão mais avançadas Do que eu estava à espera Eu só quero o teu bem, filho Eu estou aqui para o que for preciso Já sabes Mas promete-me uma coisa Promete-me que vais ter cuidado Para não te magoares E não ficares triste Não, não te preocupes Eu tenho cuidado Bom, vamos lá jantar Que o pai já está na mesa Adorava saber como é que está a ser O jantar do André e da Daniela Também eu Sabes que eu tenho estado ali toda ruidinha A torcer-me toda Para não ceder à tentação De ligar à Francisca Para saber como é que está a correr E se ligasses, manico? És tu? Não, não vou fazer uma coisa dessas Ao teu irmão Deixa eu lá ter a sua privacidade Ah, tens razão És a minha mãe do mundo Sabias? Olha, olha, está-me a cair a baba Olha, olha, agora a t-shirt tem que ir para a máquina Já viste? Vai Já vais sair? Espera só Eu já estou aí atrasada Está atrasada para o quê? É domingo Já disse que estás à procura? Obrigada Então, o que era essa? Ontem ligaram-me do hospital a dizer Que o Pedro tinha sido internado E que estava num estado muito crítico A sério? Ele apanhou uma infecção oportunista Acho que se chama pneumocistose E isso origina a pneumonia Mas não é tratável? Sim, é tratável se for logo atacado Mas como não foi, ele piorou muito Eu ontem, antes de dormir Ainda fui ver algumas coisas na net sobre o assunto E descobri que pode causar a morte Tu sabes que nestas coisas da saúde O melhor é não ler nada, não é? O melhor é confiar nas palavras dos médicos Sim, eu sei Eu sei, mas aquilo que o médico me disse Também não foi nada animador Disse-me que o prognóstico era reservado E tínhamos que esperar por hoje de manhã Para ver como é que ele evoluía Então vais ver que hoje Todas as notícias são melhores Vás agora para o hospital? Sim, sim Ontem estive lá até tarde com o André Mas mandaram-nos embora Disseram-me que não potíamos passar lá a noite O André? Estavas com o André? Sim, sim Quando me ligaram do hospital Eu estava a jantar com ele Ele tem sido Tem sido impecável Se não fosse ele Eu não sei quem pensava por isto tudo sozinha E ele Percebeu? Do Pedro? Sim Sim, quer dizer Eu tive que lhe dizer Que o Pedro tinha sido Não é? Mas contaste-lhe de ti? Não Não, ele de mim não sabe nada Eu acho que ainda é cedo E o mente não é o certo Eu tenho mesmo que ir Eu já liguei para o hospital Para saber se tinham novidades Mesmo pelo telefone Não me sabem dizer nada E vais bem? Se quiseres eu vou me vestir No instante eu vou contigo Não Não, não é preciso Obrigada O André já disse que ia comigo Ele insistiu E eu acabei por aceitar Ok Vai lá então E se precisas de alguma coisa Diz Ok? Força Até logo Até logo Ah, ok O que é que tu fazes acordada A esta hora num domingo? Tenho cenas para fazer Não digas que não tiveram tempo Para tudo ontem E agora vais ter com ela Não é disso Mas conta lá Como é que correu o jantar? Correu bem Mas bem e como? Bem Epá, não fales tanto Até estou perdido Com tanta explicação Correu bem Ela gostou Só depois eu vi imprevisto E temos que seguir de lá Vim imprevisto? O que é que aconteceu? Umas coisas Conta lá Alguma coisa grande Eu agora não posso Tenho que passar Eu depois conto-te Dizzo Tocque abril Tocque abril Tocque abril Tocque abril Tocque abril Queda Música Música Desculpa, eu não sabia que estavas em casa. A Daniela já saiu. Mas eu não ouvi falar com ela. Eu ouvi buscar as minhas coisas. Vou voltar para a casa da minha mãe. Mas se quiseres eu posso voltar a outra altura quando não estiveres em casa. Não tens de ser tu a sair. Se preferires posso ser eu procurar o Cidre para viver. Não, eu saio. Até porque eu não ando a nadar em dinheiro para pagar uma renda que já nem sequer faz sentido. Caso tu não te lembres eu só saí de casa da minha mãe para viver contigo. Desculpa, Susana. Eu tenho pena que as coisas tenham sido assim. Eu é que tenho pena, Davide. Eu vou arrumar as minhas coisas. E não te preocupes que eu sou rápida. Não te vou incomodar. Queres-te lá buscar uma cerveja? Não, filho. Eu hoje bebo sumo. E o André não vai almoçar? Não. Enviou-me uma mensagem há bocado a dizer que não vinha. Ia estar com a Daniela. Então era com ela que ele ia ter hoje de manhã. Ele não me quis dizer o que ia fazer. Oh, meu. O teu irmão está-me a surpreender. Parece que aquela timidez toda dele já desapareceu. Ele aos poucos vai lá. Estou lá aqui a pensar. Queres ir dar uma volta de bicicleta mais logo? O que é que achas? Ah, hoje não dá, pai. Já tenho umas cenas combinadas. Ah, que cenas? Aposto que é tal namorada nova que tu tens e não queres contar. Outra vez essa história? Oh, tu a mim não me enganas. Eu tenho um sexto sentido, pai. Anda aí coesa. Então esse sexto sentido está a falhar. Eu combino a ir correr com o Davide. Estou melhor ainda. Por que é que não o convidas a vir connosco? Ele tem bicicleta, não tem? Se não tem, a gente reja uma. Oh, pai. Nós já combinámos de correr lá para o Estádio Nacional. Fica para outro dia. Pronto, está bem. Mas para a próxima falas com ele e vamos dar uma volta aos três de bicicleta. Ah, mas até foi fixe a noite com a Francisca, mas... Sei lá, já não é a mesma cena louca que era antes. Então porquê? Porquê que mudou? Não, foi eu que mudei, não é? Já não estou na mesma onda, na mesma frequência. Eu também fiquei um bocado lixado lá com aquela cena do Américas, não é? Então voltaste a estar com ela porquê? Porque queria ver se voltava a sentir o mesmo que antes, sei lá. Mas como não sentiste, vais acabar com ela, certo? Não, estás-te a passar, ok? Não, só vais assim desistir à primeira. Não, vou lhe dar mais umas oportunidades. Tu és um verdadeiro cromo. Olha, e tu devias fazer a mesma coisa com a Susana, percebes? Que a Susana é uma miúda muito fixe. Vocês davam-se tão bem, pá. Tu estás a ser um burro. Ricardo, faz-me um favor. Não volto a tocar nesse assunto, pode ser? Eu e o Susana acabámos. De vez. Acabaram de vez? Mesmo? Finito, nunca mais. Pronto, já não se fala mais nisso. Já percebi que não se pode falar com o menino sobre este assunto, que é um assunto muito sensível, não é? Olha, diz-me ao que é que vais fazer esta tarde. Vais ter que ir à outra, não? Já fiz isso que não há outra. Ai, ai. Vou ter com um amigo meu, não? De especial. Mas já viste bem que isto das mulheres? Isto é muito mais complicado do que nós pensamos, pá. É um bicho muito tamarado, sabes? Mas o que é que está a te fazer? A gente não vive sem elas, não é? Olha, para mim, às vezes, até me ponho a pensar. Isto se calhar era mais fácil ser gay e tudo. Não é? Ao menos não... Hã? Ah pá, tu estás mesmo com os azeites. Nem achas graça uma pessoa aqui a... mandar uma piadola e tu... Eu achei que devia ir para casa de maldúcio. Não, já vais, descansei um pouco. Pensei que ias morrer a correr. É, que exagero. Está bem que eu não tenho a tua forma física, mas até me sou feio. Não, até nem estás mal. Os teus pais não vão aparecer por aí? Não, a minha mãe está a trabalhar. E o meu pai foi andar de bicicleta, por isso ainda demora. Ele até nos convidou aos dois primos com ele. Convidou-nos? Aos dois? Sim, eu disse que ia correr contigo e ele sugeriu irmos os três pedalar. Mas eu disse que não. Os teus pais sabem que tu és... Que sou gay? O meu pai passava, se soubesse. A única pessoa que sabe aqui em casa é a minha mãe. E contei-lhe recentemente. E como é que ela reagiu? Ela ficou um bocado chocada, mas acabou por aceitar. Eu sei que ela ainda fica um bocado à toa com as coisas que lhe digo. Ela é fixe. E acaba por encaixar. E o que é que lhe contaste? Falaste de mim? Falei. Desculpa. Mas eu pus as coisas do meu lado. Eu disse que eu é que estava interessado em ti. E não te preocupes. Ela não vai dizer nada. Ela não contou nada ao meu pai. Ok, ok. E tu uma vez falaste-me daquela história, daquele caso com quem tu andaste na faculdade, mas nunca me chegaste a contar como é que descobriste que eras gay? Eu não descobri, eu sempre soube. Eu nunca me interessei muito por raparigas. Apesar de ter umas atrás de mim, e cheguei mesmo a andar com algumas. Mas só porque... Porque era o suposto. Percebes? No fundo, eu só me estava a enganar a mim próprio. Mas porquê que estás a perguntar isso? Ainda estás confuso pelo que sentes por mim? No fundo, eu não sei bem o que é que eu sinto por ti. Sei que é diferente do que eu senti pela Luciana quando a conheci. Eu quando a conheci fiquei completamente apaixonado. E comigo não sentes isso? Não. Eu gosto de ti. Eu gosto das nossas conversas, eu gosto das cenas que nós fazemos juntos. Tu és super porreiro. Mas é uma cena mais... Mais física. Percebes? Percebo. Mas eu gostava que as coisas entre nós não fossem só físicas. Mas podemos começar por aí. Depois está que se vê. Olá. Olá. Estão por tanto é que andaste? Estou até agora com o Daniel. Estou a ver que isto está a avançar. Para quem era tímido não se está a dizer nada mal. Não é nada disso, meu. Aconteceu uma cena marada e eu... Estive a dar-lhe apoio. Aconteceu alguma coisa com o Pedro? Ele está bem? Ele não está melhor? O Pedro morreu. Morreu? Mas o que é que aconteceu? Não estava assim tão doente? Depois eu... Depois eu falo. O melhor é eu ir ter com a Daniela. Ela pode estar precisada de apoio. Claro. Eu nem sei o que dizer. Diz a Daniela que se precisar de alguma coisa pode contar comigo. Claro. Eu digo. Eu depois vos passo no café. Está. Está bem. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto